E agora sim o bicho pegou. A diretoria de São Paulo finalmente resolveu se manifestar sobre o caso Caio Paulista e também sobre o rendimento do Rames Rodrigues no São Paulo. E a conversa teve até momentos de tensão. Por uma questão de princípio, ninguém é maior que o São Paulo. Eu jamais poderia imaginar que eles iriam tocar nesses assuntos assim abertamente em um programa ao vivo. Eu separei os melhores momentos e vou compartilhar contigo aqui na tela já já. Não saia daí. Já clica no joinha aqui embaixo para esse vídeo ser divulgado para o maior número de pessoas possível. E vou te mostrar também a revolta do Miller sobre grama sintética. Ele colocou o dedo na ferida. Foi de longe a melhor crítica sobre esse tema que eu vi até hoje. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar para quem está chegando agora. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renato, conhecido mundialmente por falar de futebol sem clubismo. E nesse canal eu analiso e dou a minha opinião sobre situações que estão acontecendo aí no mundo da bola. Eu sou São Paulino, dá para perceber, né? Só que é o seguinte, não importa o clube que você torce, aqui você é muito bem-vindo. E me ajuda a bater a meta de 200 mil seguidores aqui no canal, clicando no inscrever-se que está aqui embaixo. E chegando nessa marca, vou fazer um sorteio de camisa de clube de futebol. Quem vai escolher é quem ganhar. Só estar inscrito no canal, comentar qualquer coisa aqui embaixo, se você quiser participar. E se você quiser aumentar suas chances, virar membro do canal a partir de R$ 2,99. Então agora sim, bora mergulhar nos assuntos do vídeo. Eles estão preocupados com futebol, eles nem sabem o que é bola. Eles estão preocupados com um show, que é o ganha-pão deles, é diferente. O contrato foi mal amarrado? O contrato é isso, olha, eu faço o quanto o senhor quiser, aquela coisa toda e que se dane. Eles querem saber de futebol? Outra coisa, eu já falei aqui no passado e vou repetir. Grama sintética não presta para futebol profissional. Quando uma coisa é uma grama natural ficar rala, outra coisa é uma grama sintética ficar rala. É diferente. Uma grama sintética rumo do Aliança Parque hoje que está rala, eu nem preciso estar lá para ver e dizer para vocês que é como se você está pisando num carpete de quinta categoria. O piscador não é mesmo. Exatamente, por isso que o Juliano reclamou, o Abel, o Cariri e companhia limitada. E vai reclamar mesmo, e vai machucar o jogador. Agora, o Palmeiras não jogar lá, está certíssimo o Abel. E para os palmeirenses que ficaram bravos com as verdades que o Miller falou, eu não vi nada mais que a verdade aí, tá? Saiba que até o Abel Ferreira resolveu rasgar o verbo com relação ao tapete do Aliança Parque. Neste momento, estou falando neste momento, não é só prejudicial para os adversários. É prejudicial para o Palmeiras. Neste momento, a nossa casa não está em condições. É preciso fazer, se me perguntam a opinião, o que é preciso fazer, é muito simples. É pegar no que está ali, tirar tudo e meter um novo, como estava quando eu cheguei, em 2020 e 2021. Tinham dito que esta relva durava 10 anos. Esqueçam isso, no Brasil não dura. Não dura por várias razões. Não dura pelo calor, pelo tempo, a poluição, a quantidade de jogos que fazem. Não, é só o Palmeiras que joga aqui. E eu não sei se você viu as fotos que os jogadores estão compartilhando, do que fica embaixo da chuteira deles durante o jogo. Cara, isso, o jogador fica vulnerável a escorregão, a lesão também, né? Vários jogadores já se machucaram lá. Jogadores do São Paulo mesmo. O São Paulo perdeu uns dois ou três jogadores nesse gramado aí. Esse gramado sintético do Aliança Parque é pior que o Fagner do Corinthians para machucar jogador. Talvez seja o gramado mais Fagner que tem no Brasil hoje. Mas a diretoria do Palmeiras já tomou uma decisão. Não vão mais jogar lá enquanto os responsáveis não fizerem a manutenção. Mas é lógico que tudo começou pelo Abel Ferreira, né? Se não é ele que fala, os jogos iam continuar acontecendo. E vamos combinar uma coisa. O que o Abel não pede chorando que a titia Leila não faz sorrindo? Sem clubismo, eu espero que dê tudo certo, que eles consigam realizar o serviço direito, até porque o São Paulo, de vez em quando, vai ganhar do Palmeiras lá. E realizem aí o pedido do Abel, né? Porque o último pedido do Abel até agora não funcionou, que é o tal de Caio Paulista. No jogo de estreia, ele ficou até um tempo maior. Decepcionou a torcida, logicamente. No segundo jogo, já diminuíram o tempo dele. E no terceiro jogo, esse contra o Santos, ele ficou no banco de reserva. É perigoso no próximo jogo ele assistir da sala da casa dele. Ah, e sabe quem falou dele? Roda aí. Na festa, naquele momento, já havia ali uma colocação que era mais importante do que isso. A negociação ali, ela já tinha algumas questões que não iam bem. Eu tinha o compromisso do Caio de continuar. Então, na festa, você lembrar bem do que aconteceu na festa, eu questiono o Caio. Eu digo que o Caio vai continuar e põe o microfone. Caio, você vai continuar? O Caio diz que vai continuar. Então, ali fazia parte também de um processo de afirmação do que estava sendo tratado no bastidor, que já começava, naquele momento, a ficar estranho. Então, assim... A festa estava sentindo alguma coisa errada ali? É, já não estava... As coisas já não estavam começando a andar da forma normal que elas devem acontecer nas negociações. E isso já nos incomodava um pouco. Então, naquele momento, a gente já tinha... Aquilo fez parte mais de uma estratégia do que algo. Talvez eu não fizesse mais, porque essa estratégia, no fim, ela me prejudica. Ela é utilizada para me atacar. Quando, na verdade, ela era uma estratégia nossa. Montada, pensada, em cima, inclusive, da pressão que também fizemos naquele evento, para o Lucas. Também era um movimento de pressão de ter o Lucas, que era um jogador para nós fundamental e que, felizmente, ficou conosco. Uma coisa que o Carlos Belmonte deveria saber, até por fazer parte de uma diretoria de futebol de um clube grande, é que confiança na palavra de um jogador é isso aqui. Isso aqui é a única coisa concreta. Caneta no papel. E pagar em dia deveria ser também, né? E até quando o jogador assina um contrato, a gente não deve garantir que esse cara vai ficar até o final. Um exemplo é o Rames Rodrigues. Eu acho que ele não fica até o final do contrato. O que o Rames já nos entregou, já é muito. O Rames já mudou o patamar do São Paulo na contratação. O Rames nos gerou muitos recursos a partir da chegada dele. Então, se no campo ainda não tivermos o rendimento esperado, porque o Rames passa por um processo também físico de melhor... E é um atleta excepcional, excepcional. Ele é um dos primeiros a chegar no CT. Trabalha muito, se dedica muito aos treinamentos. Então, nós não temos nada a falar. Ele faz isso tudo, Rui, e ele quer ser titular. O perfil do nosso elenco hoje, todos querem ser titulares. Não se conquista nada com 11 titulares. Mas ele é o Rames, né? Ele é o Rames, mas respondendo a um outro aspecto do questionamento do Vitor, o Rames vai se adaptar ao São Paulo, ele precisa se adaptar ao São Paulo. Como o Lucas se adaptou ao São Paulo, como todos os atletas que chegam, adaptam-se ao São Paulo. Por uma questão de princípio. Ninguém é maior que o São Paulo. Então, ele, dentro das suas características muito bem destacadas aqui do Belmonte, que vocês conhecem há muito tempo, porque ele é um jogador global, ele precisa se adaptar não só ao clube, mas também à liga que ele está, ao fato de que se joga a cada 72 horas, ao fato de que nós fazemos deslocamento de um país continental, ou seja, a gente sai de uma temperatura baixa com uma temperatura alta, inclusive os padrões de gramado não são necessariamente os mesmos. Então, o processo de adaptação do Rames ao futebol brasileiro é muito mais amplo do que simplesmente ele buscar a titularidade. Em torno de 75 a 76 jogos de temporada. Ano passado foram 70 jogos, se não me faz memória. É impossível jogar com um elenco de 11, 12 jogadores. O Rames, em determinado momento, desse primeiro tempo dele no São Paulo, ele se mostrou insatisfeito, ele conversou com vocês, ele foi a vocês e falou, não estou me sentindo à vontade no São Paulo, não estou jogando. Ele chegou e conversou com vocês. Com relação às conversas com o Rames, elas acontecem com todos os atletas o tempo inteiro. E aí o André colocou muito bem. Todos os atletas querem jogar. E as conversas são absolutamente normais. Mas não existe, se eu disser assim, houve uma reclamação do Rames em algum momento? Não. Nunca houve uma reclamação do Rames. O que há é conversas. O próprio Rames já nos procurou, já esteve comigo e com o Rui, perguntou, pô, o que eu posso fazer? Onde eu posso melhorar? O que vocês estão achando? A conversa sempre é nesse sentido. O cara é o primeiro a chegar no CT. O cara treina, faz lá o reforço físico, o controle de carga e o diabo que seja. No São Paulo, ele não joga. Ele não é nem relacionado para os jogos. Chega na seleção da Colômbia, o cara arrebenta. E é que nem o jornalista falou, ele é o Rames. Sim, esse cara tem uma história no futebol. O cara é jogador de seleção, ele não pode ser tratado como jogador comum. Tanto é que o salário dele é um dos maiores do elenco. Não tem cabimento você ter um jogador desse no plantel, ganhando horrores, rios de dinheiro e deixar o cara no banco. Quando ele vai para o banco, geralmente ele assiste o jogo de casa. E essas coisas só acontecem no São Paulo. Não tem como. É incrível, né? Tipo, o Soares, por exemplo. Ele veio, jogou no Grêmio, foi titular até o último dia. Se ele viesse para o São Paulo, ele seria a reserva do Juan. E não duvida, hein? Outro caso aí, ó. Tanto esforço para renovar com o Lucas Moura. Cadê o Lucas Moura? Estão dizendo até que ele não vai jogar contra o Corinthians, cara. Vê se tem cabimento, um negócio desse. Que tabu que quer quebrar. Ah, Renato, estão poupando para jogar contra o Palmeiras. Releva, Paulistão não vale nada. Beleza, vai. Vamos respirar fundo e acreditar que isso seja verdade. Eu só espero que essa economia de jogadores aí nos traga pelo menos o título da Supercopa. E vai ser complicado, hein? Botar os titulares ali, chegar lá e perder para o Palmeiras. Palmeiras nem está tudo isso. Agora contra o Corinthians ele está certo, né? Nem precisa colocar todos os titulares que mesmo assim o São Paulo vai ganhar um jogo. Claro, se a arbitragem não atrapalhar, o São Paulo vai quebrar esse tabu. E já tem corintiano com medo. Se não ganhou do São Bernardo, não ganhou do Ituano, vai ganhar do São Paulo. Vai ganhar do São Paulo, cara. Eu já estou para me cagar. Eu já estou para me cagar de raiva, meu irmão. E agora eu gostaria de saber a sua opinião referente ao caso Rames Rodrigues. Você acha que está sendo vantagem para o São Paulo ter esse cara no time? Ah, eu sei que ele é craque, é um bom jogador, eu também acho. Eu acho que ele deveria estar jogando. Mas do jeito que está, pagando tudo isso de salário para o cara nem ser relacionado, você acha que vale a pena? Comenta aqui embaixo. Ah, e se você gosta de fazer uma fezinha, aquela aposta em jogos de futebol, basquete, seja lá o que for, eu vou deixar o link da 1xbet aqui embaixo, que é o meu patrocinador. É uma das gigantes aí no ramo de apostas esportivas do mundo, não é só do Brasil, não. É uma plataforma que tem as cotações altas, paga muito bem. E quando você ganha, você pode sacar o seu dinheiro normalmente. Não ficam te enrolando, não, porque ela te respeita como consumidor. Então, clicando no link que está aqui no comentário fixado, assim que o vídeo acabar, você vai lá e se registra com o meu cupom 1xrenato, não esquece, para você garantir os bônus de boas-vindas. Eu, Renato, vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.